Livro de Mateus, 26, verso de número 36. Quero dar continuidade àquilo que Deus colocou na boca do pastor Anderson. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do nosso pastor Maurício, pela vida da nossa pastora Cícera. Vou tentar, irmãos, usar o esboço. Tentar. Aleluia, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo II escreveu Mateus, capítulo 26, verso de número 36. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getseme. E disse aos seus discípulos, azentaivos aqui, enquanto vou ali orar. Elevando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ainda um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Meu Pai, se possível, passa-me este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres poder se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esta manhã, eu acordei, peguei a Bíblia Sagrada e comecei a estudar esta palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a sua noiva, para a sua igreja. E Deus falou no meu coração. Estudando um pouco a passagem de Mateus, capítulo 26, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus discursando, no capítulo 26, vai dizer que Jesus discursando para os seus discípulos acerca do reino de Deus, acerca do reino dos céus. A Bíblia Sagrada vai dizer que os judeus, os discípulos, os fariseus, aqueles que eram doutores da lei, começaram a interrogar a Cristo. E querendo matar a Jesus por o ensinamento que ele ensinava. E não poderia apedrejar ou matar a Cristo porque havia dois dias próximo à Páscoa e não era ainda chegada a hora de Cristo, mas estava pronto para chegar o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. E a Bíblia Sagrada vai dizer que no capítulo 26, verso de número 6, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E a Bíblia Sagrada vai dizer que havia uma mulher chamada por nome Maria. Ela chega na casa de Simão, o leproso, pega o vaso, quebra. Quando a Bíblia Sagrada começa a perfumar o corpo de Cristo, seus discípulos ficam totalmente perplexos com aquela cena, com aquele momento. Fica indignado com aquele ato de Maria. Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles por que estão indignados com aquele ato de Maria. Porque Maria estava pronto e preparando o corpo de Cristo para a morte. Aleluia! E a Bíblia Sagrada vai dizer que em Betânia, Jesus prepara a última Páscoa. E essa última Páscoa, Jesus revela dizendo que no meio deles um ia traí-lo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, falando isso, todos que estavam à mesa, foi falado ontem através do nosso pastor Maurício. Na comunhão da mesa. Aleluia! Que na mesa, Deus não nos mostra o nosso defeito. Aleluia! Mas aqui é diferente. Jesus queria revelar, Jesus queria falar, que um deles seria o traidor. Judas olhou para Jesus e disse, Senhor, sou eu. Aí Jesus responde para Judas dizendo, Tu é que dizem. E nesta santa ceia, eu aprendo que Jesus fala sobre o traidor. Jesus revelar, Jesus revela para o amigo mais íntimo dele, João, o traidor. Que seria Judas, aquele que eu dar o pão molhado, aquele que ia me trair. Na mesa, eu aprendo também, que quando Jesus vai dizer, eu serei entregue à morte e serei como escandalizado por vocês. Pedro toma a palavra e vai dizer, Senhor, não ficarei escandalizado, porque eu irei contigo até a morte. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, antes que o galo cante três vezes, Tu me negarás. Mas a Bíblia sagrada vai dizer que este momento de Betânia, de comunhão, Jesus revela o que iria acontecer com Ele. E aqui, na santa ceia, a última santa ceia, aleluia, cumpre-se, aleluia, a profecia de Zacarias, capítulo 13, verso de número 7. Que Pedro puxaria da espada, pode ler na sua casa, Zacarias, capítulo 13, verso 7. Que quando Jesus seria entregue aos pecadores, Jesus ficaria sozinho, abandonado pelas suas ovelhas. Porque ferindo o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Cumpre-se também, na santa ceia, quando Jesus ceia com seus discípulos, entoa o hino, salmos de número 118. Deus é bom, e a sua dignidade dura para sempre. Cumpre-se a profecia, mas a Bíblia sagrada vai dizer que caminhando para o horto, como diz João no capítulo 18. Para o monte da Soliveira, o monte de Jetsen, este momento, Jesus não está 100% Deus. Ele dá 100% homem, 100% homem, irmãos. Aleluia, ele sentiu tristeza na sua alma. 100% homem, ele sentiu angústia em teu peito. 100% homem, aleluia. Jesus estava angustiado. Jesus! Angustiado, triste. Com dor em seu peito até a morte. Ele convida três amigos íntimo. Para dizer, vamos ali. Eu preciso que vocês me ajudem em minhas guerras, em minhas batalhas. E hoje eu quero liberar nesta noite uma palavra profética para a sua vida. No momento de dor e de tristeza, Deus sempre vai preparar um amigo para orar contigo em suas guerras, em suas lutas. Você não está sozinho, igreja. Deus preparou irmãos para guerrear as suas guerras, para guerrear as suas lutas. Satanás quer dividir a igreja, mas a igreja não é dividida, porque a igreja é estabelecida pelo corpo de Cristo Jesus. Levanta as tuas mãos que eu quero profetizar nesta noite. Deus está preparando amigos, nos momentos difíceis, nos momentos de guerra. Aleluia! Para estar contigo, orando com você. Porque neste momento de guerra, pastor, neste momento de luta, Fabiano, Deus convida Pedro, Deus convida Tiago, Deus convida João para contigo orar. Porque a sua alma estava ferida, a sua alma estava em tristeza e angústia. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Ele é teu amigo, que no momento de guerra, aleluia, vai orar por você, vai interceder por você. Aleluia! A Bíblia Sagrada vai dizer, quando nós estivermos num momento difícil, procurarem os santos da igreja. Num momento mais difícil, pode procurar o teu irmão que está sentado do teu lado. Aleluia! Ele não vai falar mal de você. Ele não vai fofocar de você, não. Ele vai contigo lutar as suas guerras. Porque somos um corpo. E esse corpo precisa estar unido. Aleluia! Para suportar as cargas um dos outros. Aleluia! Aleluia! Você não está sozinho. Você não anda só. Você não peleja só. A igreja anda com você. A igreja peleja por você. A igreja ora por você. A igreja intercede pela tua casa. A igreja intercede pela tua família. O diabo acha que você está sozinho. Mas é o corpo de Cristo. Aleluia! Orando! Intercedendo por você. Aleluia! Jesus! Angustiado! Triste! Com a sua alma. Aleluia! Angustiado até a morte. porque ele sabia que ele sofreria a ira de Deus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, aleluia, que Cristo Jesus estava padecendo por causa dos nossos pecados, estava sofrendo, aleluia, por causa das nossas iniquidades, Jesus neste momento difícil de angústia, foi até o Pai a orar e a buscar, e dizer, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, há momentos na nossa vida, nas nossas guerras e na nossa luta, entramos em oração perante Deus, e dizemos, Deus, me ajuda a passar nessa guerra, eu não quero passar por este momento, mas este momento que você está passando, é que Deus quer te forjar mais forte, quer te forjar mais forte, na presença dele, Jesus disse, Pai, passe de mim esse cálice, mas todavia, não faça como eu quero, mas cumpra em mim, o que tu queres, aleluia, aleluia, sofra pelo evangelho, padeça pelo evangelho, porque Paulo vai dizer em sua carta, aleluia aos romanos, que as aflições dessa terra, não se compara com a glória que há de ser revelada, há uma glória no céu, revelada para o seu povo, eu creio, glória, 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 gl Coroa da vida, continua, mesmo triste e angustiado, mas caminha, porque é uma coroa de justiça preparada para a tua vida. Aleluia, você não está só nesta guerra, você não anda só nesta peleja, amigos intercedendo por vocês nessa noite. Aleluia, porque é assim né pastor, nos momentos mais difíceis, achamos que estamos só, nos momentos mais terríveis da nossa vida, achamos que caminhamos sozinho. Não, você não caminha sozinho, você não peleja suas guerras sozinho não, aleluia a um pastor que zela pela tua alma, a uma igreja que intercede pela tua casa. Alguém que ora e clama pela sua família, creia nesta noite, Deus sempre prepara no momento difícil, alguém para caminhar com você. Eu preguei aqui sexta-feira dizendo, que no momento mais difícil de Noemi, Deus prepara o Ruth, aleluia. Deus sempre prepara alguém, no momento mais difícil da tua vida, para pelejar contigo as suas guerras. Você crê nessa noite, aleluia, aleluia, que no momento mais difícil, aleluia, Deus sempre prepara amigos, aleluia, para estar contigo, pelejando as tuas guerras. Eu lembro dos amigos de Jó, amigos de Jó, foi visitar Jó, porque ficou sabendo que Jó perdeu tudo. Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu os seus filhos. Jó está com lepra, Jó está no pó da cinza, coçando a sua lepra, aleluia, com cacos de telhas. Mas os teus amigos, mas os teus amigos, estavam lá no momento mais difícil. Aleluia a ti, Jó. Ainda que eles, no momento mais difícil, olhou para Jó e disse, Jó, talvez você pecou. Jó, talvez você falhou com Deus. Mas quando o Jó estava no momento mais difícil, eles estavam lá calados, chorando pelo Jó. Olha que coisa mais linda. Jó 42 vai dizer que Deus olha para ele faz e vai dizer, Fiquei irado com vocês, porque vocês falaram mal de Jó e não sabendo o propósito que eu tinha na vida de Jó. E para vocês não serem consumidos, eu falei para Jó orar por vocês. Aleluia. Olha que coisa mais forte. Por causa de Jó, vocês não são consumidos. Jó vai interceder pelos teus amigos. E quando Jó ora pelos teus amigos, o cativeiro de Jó é virado. Deus acrescenta na vida de Jó mais dez filhos. Só porque Jó orou pelos teus amigos. Quando Jó começa a orar pelos teus amigos, a casa de Jó começa a ser próspera. Jó começa agora a crescer no meio da terra de Uz. Sabe o que Deus falou no meu coração? Quando você intercede por alguém que está em guerra, Deus começa a prosperar a tua casa. Deus começa a prosperar a tua família. Deus começa a prosperar a tua vida. Igreja do Senhor. Nós somos um corpo. E o corpo, quando padece, precisa de socorro. Quando precisa de socorro, o corpo precisa curar aquele que está padecendo. Aleluia. E Deus falou no meu coração. Diz para o meu povo e para a minha igreja que tem alguém nesta noite. Aleluia. Lutando a guerra sozinho. Mas Deus está dizendo. Estou preparando a minha igreja para pelejar contigo na sua guerra. Estou preparando alguém para pelejar contigo as suas lutas. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus no Monte das Oliveiras sendo prensado e moído pelas suas aflições. Por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas iniquidades. A ira de Deus era para ser derramada sobre nós. Mas Cristo. Aleluia. Transferiu sobre Ele. Aleluia. E este momento foi o mais difícil para Cristo. Porque este momento, Mateus, foi aquilo que você disse. Que quando Jesus estava na cruz. Sendo cuspido. E bofeteado. E o povo gritava. Se tu é o rei dos judeus. Saia daqui. E começavam. A zombar de Jesus. Aleluia. Mas Jesus clama dizendo. Deus. Deus. Por que me desamparaste? Este foi o momento mais difícil para Jesus. Foi quando Ele passou este momento só. Há momentos na nossa vida. Há momentos na nossa vida, Ruth. Que Deus vai fazer a gente passar na moinha. Passar no momento mais difícil. Mas este momento mais difícil que você passará. Há um peso de glória para a tua vida. Irmãos, isso daqui é coisa linda. Há um peso de glória. O que você está passando nessa terra. Há um peso de glória no céu. Preparado para a sua vida. Há um peso de glória. Há um peso de glória para a igreja. Há um peso de glória, pastor. Para o seu povo. Esse sofrimento que você passa na terra. Essa dificuldade que você passa momentânea sobre essa terra. Há um peso de glória para a sua vida. Paulo entendeu quando ele estava preso. Aleluia. Na cidade de Tioma. Aleluia. Ele vai dizer para Timóteo. Timóteo. Eu estou sendo preparado como oferta de embração. Aleluia. Mas eu combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Mas guardei a fé. Porque o santo juiz. Me dará a coroa de justiça. Há um peso de glória para o seu povo. Há um peso de glória para a sua igreja. O diabo não vai tirar da igreja. Um peso de glória. Você crê nessa noite. Que há um peso de glória para a tua vida. Aleluia. Se coloque de pé. Esse peso de glória preparada para a sua igreja. Está escrito no livro de Apocalipse. Capítulo 21. Aleluia. Que do trono de Deus. Desce um rio cristalino. Há uma rua preparada para o seu povo de ouro. Aleluia. Quem quer ir para lá nesta noite. Quem quer ir para lá nesta noite. Há um peso de glória. De Deus. Para a minha vida e para a sua vida. Pastor, eu posso orar. Quero orar pela tua vida curva. Sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Em nome do teu filho amado, Jesus.